Aliás, o palco, os palcos, os palcos em si, eles têm os poderes mágicos, porque eles transformam as pessoas. Essa semana, essa semana esse rapaz veio dar uma entrevista aqui, esse rapaz chamado Johnny Hooker. E aí falaram, vamos lá fazer um vídeo com o Johnny? E o Johnny assim, sabe? O cara todo ladene, tudo tranquilão, tudo quietinho. Aí eu falei, rapaz, esse cara surpreende, porque ele é todo quietinho, mas quando chega aqui, vira um furacão, né rapaziada? Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, uma grande honra anunciar para vocês. Oh, 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 Johnny Hooker!